Relaciona-se com a situação da Covid-19 da Bíblia Tatiana e da Laura Dão, na Conferência Episcopal Timorense da Txed, a orientação na decisão de Cira, Conabonça e Tassei, celebra a Itania Inanfum, 31 de janeiro, a Abaninia, na Mós-Bá, dia 1 de janeiro, festa Mãe de Deus em Nianas. Primeiro, Rússubá Amululic Sira, ato bele, cumpre e divulga decreto papal sobre a Covid-19 em Nianas. Segundo, Fui decreto da Né Duny, a Mubispo Sira, de Cidicata, celebração litúrgica Sira-Rot, em Leo e a Laura Ruanenia Lara, dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, a participação do povo. Terceiro, Sira-Nesira, tuir, celebração e se reúma, banheira em missa, lhe luz e rádio ou televisão, vier lá sim o comunhão eucarística, mas ver a comunhão espiritual. Também, mas ver a comunhão eucarística, tem que me dizer, transmissão direita. Dia 31, eu vou te acسentar, o que eu vou te acessar, é que eu vou te acessar, dia 1 de janeiro, eu vou te acessar. E o que mais é a missa? Eu vou falar sobre a missa eucarística, mas eu vou falar sobre a missa espiritual. Então, eu quero falar sobre a Páscoa e a outra oração espiritual. Quarto, eu quero falar sobre a missa sem a missa, a missa completa. Mas eu vou falar sobre a situação que eu vou falar sobre a missa. E a missa sem a missa, é a missa sem a missa, mas eu vou falar sobre a missa. Obrigado, Deus, eu vou falar sobre a missa espiritual. Eu vou falar sobre a missa espiritual e a missa espiritual. da Comunidade de Minha, e da orientação para os Lipos de Minha do Corpo de Estado, e da orientação para todos os governos. A minha experiência é a escolha desse salmo, e eu me venho de despedir, desde o fim da semana. A minha experiência é a escolha, que eu sou a lhe tornada pela sprunha de um fim do dia, e querem a nossa oportunidade de tornar uma nova instituição. Diz-lhe 30 de dezembro de 2020, Dom Basilio Nascimento Bispo de Bautal e Secretária Geraldo Tchete, ao Atarassi, artibispo de Dili e pro presidente da CET e D. Norberto do Amaral, bispo de Maliana e presidente da CET.